Fala, Irmandade Monte do Soares! Olha eu na área, Jorginho na área Se nós somos malucos, vocês são doidos Como já diz o ditado Passarinho que acompanha morcego Dorme de cabeça pra baixo Se nós somos malucos, meu irmão Vocês já eram pra estar internado Olha que área ali, olha que área O vídeo de hoje, vamos falar Da nossa primeira mastifa inglês Tá, galera? Nossa primeira mastifa inglês Vamos falar um pouco sobre a raça Então ela já tá ali, aposta Esperando o momento do vídeo Então vamos lá, pessoal Vamos subir Tamo junto, é nóis Já vai logo metralhando o seu like aí nesse vídeo Dando o seu like Se inscrevendo no canal Compartilhando Ó o Rodrigão ali, ó Tocando a obra Nosso parceiro Rodrigão lá nos fundos Tocando a obra Vem, Kiara, vamos lá Vamos pra lá, vem Então, pessoal Vai dando o nosso seu like aí Compartilhando esse vídeo E vamos lá Antes de começar o vídeo Solta a vinheta, editor Solta a vinheta aí, Giva Tamo junto É nóis Solta a vinheta aí pra galera Back, 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 back To those days I was running, 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 running Running in one place Set it, 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 set it Face Feel like I've been, I've been, I've been, I've been running in one place Yeah I've been feeling pretty good I've been feeling great I've been feeling how I should How I really should Been growing up way too fast Like where is my childhood Lyrics selection That way like I am Robin Hood Slow is slow and good Like I am some drift Fala Irmandade Monte do Soares Se nós somos malucos Vocês são doidos Aí pessoal Isso daí é Kiara Vocês que nos acompanham São doidos Isso daí é nossa Kiara Nossa primeira Mastiff Ingrês Que tem uma história Todo cão tem uma história Muito bacana Todo cão tem Sua história Pelo menos Nosso canil É assim Então essa daí foi a primeira aquisição nossa De mastiff Ingrês É uma cadela Muito correta Muito correta Ela está Mais para Tem mistura Na linha de sangue dela Tem mistura Da linhagem Europeia Com americana Mas ela está mais para Linhagem americana O que é a linhagem americana? É uma linha de sangue Que onde os cães São mais leves Não são pequenos não Tá pessoal? Os cães são mais leves Mais corretos É tipo Uma cadela Para quem Prefere Exposição Quem quer participar De exposição Quer ganhar exposição Tá? Ela é uma cadela Que tem O dorso Corretíssimo Usa prumos Corretíssimos Tem nada de mão francesa Tem nada de selamento No dorso dela Tá? É Então isso daí É o que Chamamos de linhagem americana Ao contrário da linhagem americana Nós temos a linhagem europeia Que é o estilo A nossa alfa A nossa huila A nossa siangue Etc Também temos cadela A mesma linhagem da quiara Da ilucanil A linhagem europeia É uma linhagem Que os cães São mais pesados Mais molossóides Entendeu? Às vezes tem Tem o selamento O selamento No dorso Às vezes não tem Tanta angulação Às vezes Os aprumes Ficam um pouco Achinelados Mão francesa Então são cães Que a gente fala Que não Não são ideais Para pista Para você Que quer competir Que quer participar De uma pista Tá? Então vamos lá Galera Nós já fomos Criadores de Nós já fomos Criadores de Hot Valley Mas não deu certo É muito difícil Você iniciar Numa criação Tá? Porque você É muito Enganado Enganado As pessoas No Não sei o que Passa na cabeça Do ser humano Que não querem ajudar Não te dão Exemplares Bons para você Começar Aí você Não sai do lugar Acaba que você Não sai do lugar Tá? Aí desistimos Da criação De Hot Valley E passamos A pesquisar raças Nós sempre Gostamos de cães Fortes De cães grandes Com cernelha alta E forte E o que mais Se enquadrou Nesse perfil Foi o mastife Inglês Tá, pessoal? A Chiara Aí a gente passou Então criar o mastife Inglês A Chiara é uma cadela Você tá vendo ali Que tem uns calos O mastife é um cão, cara Muito grande Muito pesado Ela é uma cadela Já que tem sete anos Completou agora em junho Sete anos Junho de 2019 Sete anos Então já é uma cadela Mais velha Veio pra gente Adulta Então tem alguns calos ali Tá demais Faz parte dos molossos Isso aí não tem jeito Eles deitando Pode deitar em qualquer lugar Que começa Dar uma machucadinha Vem, Chiara Vamos dar pra você Vem Começa a dar uma machucadinha Ó Ó A alfa tá ali dentro Com o filhote Aí já Já latiu Pra Pra Kiara Aqui É Então não tem jeito Os cães acabam tendo Uns calos Tá Mas A Kiara A gente pegou ela aí Com três anos de idade Com três anos de idade É Um criador que Segundo ele Também é criador De mastife inglês Nem me lembro mais o nome Não tem mais contato Segundo ele Era criador de fila brasileiro E aí tava tendo muita briga Entre as duas raças Tá E isso foi a história Que foi passado Pra mim Pra gente aqui do Canil Monte Soares Foi a primeira aquisição De mastife inglês nossa Pegamos a cadela Pegamos a cadela Com três anos Depois É A gente descobriu Que essa raça Tem uma dificuldade De De emprenhar Muito grande Então Pessoa que quer É Fazer criação Pra tirar filhotes E tal Ela não vai criar Mastife inglês Não vai criar Mastife inglês Além do que Além do que É Além do que Quando tem aninhada Cara Você tem que ficar Dando atenção Até os Quinze primeiros dias Quase que vinte e quatro horas Porque se deixar Por conta da mãe Não vinga nada Não vinga nada Os filhotes Ela Eles pisam Eles Eles pisam Eles Eles amassam Sem querer Porque são muito pesados Não vingam Não vingam praticamente nada Então se não tiver atenção Você perde aninhada inteira Então é uma raça De muito difícil criação Então não vale a pena Além do que As pessoas acham Que come muito Mas não come Samuel tá lá com a sol Tá vendo isso Ela não come muito Esse 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 corpo deles Esse corpo deles É É do É É do biotipo deles Entendeu É Eles 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 comem Como qualquer outro cachorro Só que tem tendência A engordar A ser mais forte Vocês já não viram Pessoas que Comem pouco Comem pouco E são gordinhas Eu sou um exemplo disso Eu não como tanto Sou gordinho Tem gente que Que é assim também Entendeu Come pouco Então tá no biotipo Acredito eu que tá no biotipo Da raça Apesar deles serem gigantes Não comem Não tem Esse gasto Então assusta um pouco As pessoas da criação Pessoas que Que visam Dinheiro Criar a raça mastife Aí como Eles Eles são cães Acho que por causa do tamanho Da ossatura De fertilidade mais baixa Que tem a fertilidade mais baixa A Kiara vai fazer o fubuzinho dela É Tem fertilidade mais baixa São difíceis de pegar a cria Tá Eu cheguei a fazer um exame na Kiara E tem lá o nível mínimo e máximo Esqueci o nome do exame agora Tem o nível mínimo e máximo De De fertilidade E ela ficou lá no nível mínimo Só que lá embaixo Entendeu Então Ó Tava cavucar Então É Esse nível Esse nível mínimo Deu que Ela tava dentro do nível Aceitável Pra fertilidade E acabou que ela emprenhou Nosso padrinho do caju Tiramos Uma ninhada Só dela Tá pessoal Tiramos uma ninhada Dela Até o momento A gente pegou ela por 3 anos e pouco Ela já tá com 7 anos Então aí a gente deve tá tirando aí Vai pra frente A última ninhada Também não vamos tirar mais ninhada A gente aqui preza A saúde do animal Primeiro a gente A gente cria A gente cria Por amor Tá bom É legal tirar Ninhada Tirar filhote Pra você tá tentando Conquistar Melhor os exemplares Tá segurando Melhor os exemplares Então esse é o nosso objetivo Não é tirar ninhada Pra vender De qualquer jeito De qualquer maneira A gente estuda Entendeu Que era uma cadela De linhagem aí Ou de mastife Que foi um dos grandes Canis Canis da Um grande canis do Do Rio de Janeiro Tem também linhagem Zoo Dogs nela Que também é um grande canil Lá de Do Rio de Janeiro De Petrópolis Uma cadela Aí que tem uma linhagem Tapuias Que foi um dos melhores canis Tem lá de Tapuias também Foi um dos melhores canis Da década De Da década de De 90 Aí do Brasil Chegou Produziu Campeão mundial Vem cara Vem Chegou Produziu Campeão mundial Cigano dos Tapuias Foi campeão mundial Se eu não me salvo engano Numa exposição De beleza Com formação Lá no Uruguai Campeão mundial Então que era Dessa linhagem aí Tá Que era Linhagem É Da antiga Tapuias O canil Tapuja Um grande canil Para que parou A criação Então pessoal Aí temperamento O amigo aí Vem para falar Sobre o temperamento Dos cães Da raça Mastife É isso aí Que você está vendo Que vocês viram aí No vídeo Com o Samuel É um cão Que ele É Tem para si Todos os integrantes Da casa Todos os integrantes Da casa Como Como Todos os integrantes Da casa Como É O seu O seu líder O seu líder Ou seja Você Sua esposa Seus filhos O Mastiff Vai considerar Todos os integrantes Da casa Como O seu líder Tá Vai respeitar Como O seu líder É um cão Extremamente Amigo Com as pessoas De casa Nem no momento De dor Ele ousa A te morder A fazer Alguma coisa Contra você Para te machucar Pelo contrário Se você está passando Com o remédio dele Está fazendo Alguma coisa Algum machucado Ele sente dor Mas não te morde Ele está contigo Até o fim É um cão Que é capaz De entrar na bala Na frente da bala Para proteger O seu dono Aí Vocês perguntam Mas o Mastiff Faz guarda O Mastiff Faz guarda Se estiver sozinho Alguém vier Aqui entrar Nessa propriedade Que ela tem Delimitada Como dela Alguma pessoa Que não seja Com agente Com agente Com algum integrante Da família Ela vai fazer a guarda Vai partir para cima Meu filho Vai finalizar Porque o Mastiff Partindo para cima O homem na mão Não aguenta Só se pôr na bala Que os bichos São gigantes Ó A Kiara Tem 76 centímetros E pouquinho De cernelha 76 centímetros E pouquinho De cernelha E 77 Vírgula Alguma coisa De quilos Entendeu Ou seja Se ela fosse É Linhagem É É Uma cadela Bem pesada Bem forte Bem musculosa Se ela fosse Uma linhagem europeia Às vezes Passaria Com certeza De 80 e poucos quilos Mas 77 e poucos É Muito peso Se vocês verem Ela pessoalmente Vocês vão Ficar Vão ficar louco Tá É muita cernelha É muito peso 76 centímetros E meio de cernelha Com mais 70 e poucos quilos É tamanho e peso Pra cacete Pessoal Então aguarda Ela faz Se você Alguém entrar sozinho Já era Já era Mas agora pode entrar Qualquer pessoa Com um de nós De casa Qualquer pessoa Podia estar você aí Que está assistindo esse vídeo Aqui junto com a gente Podia estar entrando Podia estar aqui do meu lado Que ela ia respeitar Como se fosse a gente Não tem perigo nenhum Junto com o integrante Da casa Uma chief Respeita A visita 100% Pode ficar Despreocupado Mas agora Se for entrar sozinho Manito Já era A chapa esquenta É guarda na certa É um cão É um cão Que não precisa De muito espaço Que ele não perde Tempo à toa Ele não é um cão Muito atlético É um cão forte Faz exercício com você Mas não fica perdendo Energia à toa Quer ver Eu só vou Terminar esse vídeo Fazendo uma brincadeira Dando uma corrida E a cara vai atrás de mim Você vê que ela vai Sem problema nenhum Apesar de gigante Vai sem problema nenhum Brincadeira de 7 anos Mas que está em excelente forma Vai tranquilo Quer ver? Olha só A forma aqui Vamos que é Vamos que é Vamos Vem 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 Corre Olha que lindo Galera Vem Vem Vai Vai Olha que lindo Galera Que coisa linda Que coisa linda Vem cá Kiki Vamos dar um abraço pro papai aqui Pra terminar esse vídeo Vem Kira Que coisa linda Ai Kiki Ai Kiki Eu não pude ela É do pai É muito gotosa É muito gotosa ela É do pai É isso ai galera Isso daqui é mastifa inglês Se você tiver um Duvido ter só um Eu mudo meu nome Isso daqui foi o inicio de tudo Nossa lindona Família toda apaixonada por ela Muito gotosa Então é isso ai galera Valeu Tamo junto É nós Espero que vocês tenham gostado Valeu E Fui A gente vai gravar um vídeo Vem cá pai Oi filho A gente vai gravar um vídeo muito legal Isso ai O que que a gente vai fazer? Momento salve E a gente vai Valeu Fala salve pra todo mundo do canal Bucanil Monte Soares Salve do Bucanil Monte Soares Tamo junto galera Sim Valeu Valeu Fui Fui Jefferson Jefferson de Pelotas Mike de Volta Redonda Rio de Janeiro Kevin Lacerda de NAC Minas Gerais Nem sabia que existia esse lugar NAC Renato Cabocas de Goiânia Eduardo Dracena de São Paulo Laércio Laércio do Cera Meu parceiro Laércio Que levou um dogão nosso Um mastife tigrado top Lipe do canal Lipe Bucanil Tamo junto Lipe Matheus Almenara De Minas Gerais Gleidson Gleidson Silva De Ribeirão Bonito São Paulo Alice Sofia Jabaquara São Paulo Pai dela que pediu Mara Gerbasa Minha querida Mara Minha amiga já desde o começo do canal Thaís de Curitiba Hélio Cocada De Luan da Angola Olha a galera de Angola aí acompanhando a gente Patrick de Juiz de Fora Minas Gerais Jonathan Pão de Açúcar Alagoas Galera geral de Curitiba do Paraná Douglas Galante De Bauru Canil Loyal Bull Canel Rafaela Patrícia Passaré De Fortaleza Ceará Isaías Duique Canel Júlio Berk De Valparaíso Goiás Pedro Carr Porto da Folha Sergipe E Isaac Almerinda Já Isaac Almeida Jaraguá São Paulo Finalizando o momento salve de hoje Se você não foi agora Espere o próximo vídeo Que vai ter salve pra vocês Que nós vamos lacrar Tamo junto família Obrigado por todo o carinho Obrigado por tudo Obrigado por nós Por nos aturar Seu bando de doido Valeu Falou Henrique Fala aí Tchau Beijo Fomos Tchau 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 Amém.